é barra pesada, rapaziada é só quem viveu sabe eu acho que assim falando humildemente pra vocês show esse ano vai ser assim muito complicado não, cara eu nem me imagino em show esse ano, sério é tipo assim, pessoalmente eu acho difícil eu ir depois da vacina eu só vou em show quando o Atila bater aqui na porta o Atila vai passar por todas as casas de Rosariana a gente todo mundo de Rosariana pode ir pro show do Rosa eu só acredito no Atila o Atila falou então assim, esse ano vai ser muito complicado pra show tá eu sei que tem o drive-in que não sei o que não sei o que lá, mas galera vamos botar um pouquinho a cabecinha vamos ser verdadeiros mindset mindset sendo real com vocês agora pra você fazer um show você vai ter que diminuir muito a capacidade de um espaço fora que você vai ter que cuidar de toda segurança com álcool em gel controle medir temperatura é muita coisa que o nosso mercado católico não tá acostumado a fazer sabe e assim, o nosso mercado católico já é um mercado já é um mercado difícil um mercado sofrido já é um nicho pequeno é, já é um nicho muito pequeno então assim imagina aí por exemplo um exemplo, tá Padre Fábio de Mello que tem um show aí composto por senhoras não vou dizer a totalidade mas tem muitas romeiras romeiros que vão no show do Padre Fábio de Mello então imagina como é que você vai botar esse pessoal dentro com distanciamento quanto isso custaria pra acontecer sabe os drive-ins por exemplo os drive-ins em São Paulo foram proibidos o Rosa ia fazer o show com drive-ins uma coisa importante gente digamos que acontece uma coisa muito legal e eles conseguem criar um evento super top com a maior segurança possível em drive-in em formato drive-in o básico não sai do carro porque não adianta de nada o pessoal tentar fazer tentar voltar com esse tipo de entretenimento pra galera e a galera não ter noção e abrir a porta do carro e sair e abrir a janela e botar o corpo pra fora aí assim a gente começa a avançar a galera perde a linha e aí retrocede tudo de novo e a gente vai ficar assim pra sempre então caso aconteça um drive-in do Rosa que seria super legal é difícil mas não é impossível e seria incrível é só seguir bonitinho tem que aferir a temperatura na entrada aferir a temperatura na entrada fica bonitinho dentro do carro usa máscara vai lá buzina camber faz qualquer coisa mas fica ali organizadinho porque é assim que a gente consegue ir ganhando consegue ir ganhando pra ir avançando nas coisas até essa bendita dessa vacina aparecer a Shai a Shai deu uma travadinha mas voltou deu pra continuar voltou entendeu o que eu falei? deu Shai, fala de novo oi falei novo não, tá bom voltou tá pra ver se tava com delay tava com delay ó, o Pedro botou aqui tá bom só as lives tá bom só as lives esse ano mesmo é uma solução cara é uma solução é o que tá tendo é o que tá tendo sabe é o que tá ajudando mas mesmo assim se a gente parar pra medir né o que as lives foram no início é algo que o público não tá mais tão o público quer show o público quer tá lá na fila do gargarejo quer cantar quer sentir a música calir o bum da bateria dentro da tua orelha eu sei eu sinto falta disso mas assim infelizmente esse ano sabe esse ano tá quebradíssimo ele tá falando do nosso mercado católico é um mercado muito nichado é eu sei que teve umas pessoas falando assim não que a live do rosa a segunda live né deu seis mil que não sei o que pegou pico de oito Chitãozinho e Chororó pegou onze mil Chitãozinho e Chororó uma das maiores duplas de Sietaninha no Brasil eu não vejo eu não vejo eu não vejo eu não vejo pegaram onze mil na live deles onze mil é muito sabe então assim é um ano conturbado quem conhece a história nossa aqui do YouTube sabe que a gente também ficou eu pelo menos fiquei muito ruim de cabeça muito porque é o que parece que as pessoas estão meio assim queremos que o ano acabe logo ninguém aguenta mais acaba o ano chega todo mundo saturado é todo mundo saturado já sabe mas acho que é importante ressaltar uma coisa todo mundo está saturado de dois mil e vinte mas não é no dia primeiro de janeiro que as coisas se resolvem e não é só porque você você está de saco cheio que está na hora de sair exatamente também acho que é importante isso acaba logo dois mil e vinte beleza gente a gente quer que dois mil e vinte acabe porque dois mil e vinte já começou todo torto está esquisito o cuidado a máscara o álcool gel vai tudo continuar acontecendo até conseguir imunizar e se continuar do jeito que está dois mil e vinte um talvez seja pior que dois mil e vinte é vamos vamos manter o pensamento positivo então assim vamos seguir o átila show esse ano se eu fosse vocês eu sendo bem real apoiaria a banda de outras formas apoiaria no facebook apoiaria no youtube apoiaria no instagram pode ser que aconteça um drive-in em algum outro canto do brasil pode mas assim a quantidade de shows que já foi um dia nesse ano não vai ser sabe então pézinho no chão gente é assim a banda está fazendo live né já fez duas lives aí isso talvez tenha plano de fazer mais coisas aí estão lançando material Bruno está fazendo umas regravações aí de música e tal então eu acho que assim o importante agora é engajar dar view divulgar exatamente porque assim eles estão firmes eles estão com a gente eles não simplesmente sumiram e vamos esperar isso passar para a gente voltar eles estão com a gente o tempo todo então eu acho que nada mais justo do que o apoio o mínimo de apoio que a gente consegue que é dar um view um curtir um comentário poxa que legal gostei muito vou mandar para minha mãe qualquer coisa isso para a gente apoiar mesmo porque eles estão fazendo pela gente entendeu a gente teve tudo então assim tem um esforço de manter a gente junto eu acho que nada mais justo do que a gente retribuir realmente estando junto isso vale para todos os artistas católicos sabe Tiago Brado Adriana Arides Dunga Missionário Xalão enquanto não está tendo show está difícil está difícil até para as emissoras católicas então ajudem o que dá para ser sabe mas tenho certeza que logo logo esse temporal vai passar e juntos estaremos em um show do Rosa de Saron trocando ideia podendo dar um abraço no outro e vivenciando coisas podendo fazer correntinha de rara calma isso vivenciando coisas maravilhosas que Deus tem para a gente depois desse período tão conturbado do que está acontecendo é aqui o o